Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Arsenal vence Neukastly e fica um ponto atrás do City na Premier League. O Arsenal derrotou o Neukastly por 2,0 fora de casa pela 35ª rodada do campeonato inglês neste domingo, perdendo provisoriamente um ponto para o líder Manchester City. O norueguês Martin Odegaard abriu o placar para os Luners e jogou um balde de água fria para os torcedores do Saint James Park, que continuou a apoiar o Neukastly cumprimento. Ainda está por vir em troca, o Neukastly pode ser ultrapassado pelo Manchester United, que deve visitar o West Ham ainda neste domingo para a próxima Liga dos Campeões da Europa, o Liverpool está a apenas três pontos dos quatro primeiros, embora com falta uma partida. A rodada termina na segunda-feira com três jogos envolvendo times da parte de baixo da tabela, com destaque para o confronto entre Nottingham Forest e Soltampton, ambos na zona de rebaixamento, e precisam vencer para manter a esperança de permanecer na elite.